Você lembra daquele cara que inventou um carro movido a água? Não tô lembrado não. Com apenas um litro de água, ele rodava a cerca de mil quilômetros com o carro. Interessante. Mas o que houve com ele? Por que essa invenção não foi pra frente? Porque já faz tempo que surgiu a reportagem desse cara. Será que ele foi sequestrado pela máfia do petróleo? No vídeo de hoje a gente vai entender melhor essa história que viralizou lá em 2015 e a gente vai entender se é realmente possível construir um carro movido a água. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Se tem uma coisa que o brasileiro é acostumado é a pagar impostos altíssimos sobre qualquer coisa que a gente compra. Desde o arroz, o feijão, o pãozinho. Nos eletrônicos então nem se faz. Se a gente compra uma coisa a gente tá dando outra pro governo de brinde. Pra você ter ideia, se você quiser comprar um iPad dos mais novos aí, do último que lançou aqui no Brasil, você vai pagar apenas 30 fucking mil reais. É o preço de um carro popular semi-novo. Nem novo é, porque o novo tá 50, 60 mil reais. Que tristeza. Agora falando em carro, outra coisa que brasileiro não aguenta mais pagar é um preço abusivo altíssimo numa gasolina de péssima qualidade. O litro em algumas regiões chegam a custar mais de 5 reais. Agora pensa o quão maravilhoso é se a gente tivesse uma alternativa. E se ao invés de usar gasolina no tanque do carro, nós utilizássemos água, por exemplo? Eu gostei, hein? Já pensou? Seria maravilhoso você encher o tanque do seu carro com a torneira da sua casa. Além de barato, não provocaria nenhum poluente no meio ambiente. Não é verdade? É a verdade. Pois é. Mas saiba que isso é possível. O que, Marcelo? Eu não acredito. Então você vai dizer que eu posso abastecer o meu carro com água? Exatamente. Olha, voltando à química básica, a água nada mais é do que H2O. São as moléculas. Duas de hidrogênio e uma de oxigênio. E pra quem não sabe, o hidrogênio é um combustível fortíssimo. Tão potente que ele faz parte do combustível que lança foguete pro espaço. Ué, Marcelo, mas então por que a gente não usa hidrogênio pra usar como combustível dos carros? Faz sentido. Faz muito sentido. Pois bem, em meados de 2015, algumas reportagens viralizaram sobre um senhor lá do Espírito Santo, um capixaba, que tinha conseguido fazer, ele inventou um carro movido à água. E ele tinha gasto pouco mais de 400 reais pra poder realizar esse projeto. O cara é um gênio. Parece um ótimo investimento, não é mesmo? Você provavelmente já deve ter ouvido falar dos famosos carros movidos à água. O que acontece é que mais de 5 anos depois, e com os inúmeros avanços tecnológicos automotivos, nada dos nossos famosos carros movidos à água circulando pela cidade. O que aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu. E o pior, esse senhor, ele ficou muito famoso na época e ele simplesmente sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele, muito menos do carro movido à água. Foi aí que algumas teorias da conspiração começaram a circular. Será que deram um sumiço nesse cara? As pessoas começaram a dizer que empresários milionários do setor de combustíveis sumiram com esse senhor. Porque, afinal de contas, essa revolução iria falir todos os postos de combustíveis. Imagens do futuro. Legal, agora quanto é que tá um litro de gasolina mais ou menos em média? Tem 329, 339, 349. Bom, mas o que parece um sonho, na realidade não é muito bem assim. Essa reportagem que foi exibida por uma filial da Globo e também por uma filial do SBT foi bem meia boca, se é que a gente pode dizer isso. Foi uma matéria bem fraca, sem dados técnicos e sem inúmeras questões a serem respondidas. Que poderia muito bem elucidar as pessoas de que não é possível que esse sonho se torne realidade. A matéria em si teve mais o papel de desinformar as pessoas do que a de divulgar uma revolução no meio automobilístico. Como por exemplo, se a molécula de hidrogênio tem que ser separada da molécula de oxigênio pra que haja o combustível, qual é a energia que faz essa quebra? E se esse invento que transforma a água em combustível, e ele mesmo na matéria responde que toda a água é transformada em combustível e não sobra nada, Por que algumas gotas de água ficam escorrendo pelo escapamento? E você acha mesmo que se um cara desse tivesse inventado uma revolução tecnológica assim, milhares de empresas multimilionárias não iriam querer esse conhecimento? Com certeza! Pensa no quanto as empresas de veículos iriam faturar. Imagina você comprar um carro e nunca mais precisar usar combustível nele. Hoje tem os carros elétricos, mas ainda é muito distante da realidade. Se você tem carro elétrico, você não tem imposto de carro elétrico em qualquer lugar. É, o Brasil tá longe da realidade. E os carros elétricos são tudo zoados, né mano? E os Tesla da vida aí custam uma fortuna, né mano? A nova Porsche, por exemplo, também que veio. É elétrica? É. Eu acho que é o futuro, acho que o carro elétrico é o futuro, tá ligado? Só que o futuro no Brasil demora um pouco, né mano? O futuro no Brasil, de acordo com o professor de geografia que eu tive, o Brasil há 60 anos atrasado. Tudo isso? É meus amigos, se você assim como eu ficou empolgado quando viu essa matéria na TV ou na internet mesmo, eu sinto muito de dizer, mas você foi enganado. Tá me enganando! Por que isso não funciona? Apesar da boa vontade do nosso capixaba de salvar a humanidade dos preços abusivos de combustível, que na época nem era tanto, você pode ver. Na época eu tava na faixa de R$3,50. Um repórter falou, então já não tava barato também, né? Em 2015, R$3,50, velho. Essa invenção dele não faz sentido algum. Pra começar, outras pessoas já tentaram realizar essa proeza. Teve um cara lá, um chinês, de nome Wang Hongcheng. Ele veio com esse mesmo papinho de que dava pra transformar a água em combustível em 1983. E por incrível que pareça, esse cara meteu o louco na ditadura comunista. Ele conseguiu arrancar mais de 30 milhões de dólares do governo e de outros apoiadores como incentivo pra ele desenvolver essa tecnologia. Obviamente, depois de muito tempo, a galera começou a ver que essa revolução nunca saía do papel. Eles constataram que esse cara não passava de um charlatão e ele foi condenado a 10 anos de cadeia. Se f***! Eu duvido que lá na China foi só isso. Mano, esse cara é doido, velho. Imagina o cara tentando enganar o Xi Jinping lá, né? Que é o ditador lá da China. Ao longo dos anos também houveram outros inventores do famoso carro movido a água, como é o caso do norte-americano Dan McLean. Ele também tinha feito essa proeza, né? Ou dito que tinha feito essa proeza. E só que o carro dele andava cerca de 160 km com 1 litro d'água. Também é uma boa economia, né? Só que o do capixaba lá andava mais, andava 1.000 km com 1 litro d'água. Você abastece uma vez por ano. É, mole. Mano, mas como é que as pessoas puderam acreditar num negócio desse mesmo, né, velho? Mas é muita desinformação, velho. Porque quando eu assisti um bagulho desse, eu também fiquei empolgado, tá ligado? Eu lembro lá na antiga, mano. Fala que f*** é isso, né, mano? Um carro que anda 1.000 km por litro. Mano, pensa. Você tá uma garrafa desse aqui, ó. Uma garrafa desse aqui e pronto. Você não abastece mais o ano inteiro, velho. Bezou? Bom, esse norte-americano com o passar do tempo também, as pessoas viram que ele também tinha metido o louco. Ô, Marcelo, mas a invenção do capixaba funciona assim. O que acontece é que os Illuminati sequestraram ele pra continuarem imperando, né, com a máfia do petróleo. Agora todas as peças se encaixaram. Galera, não precisa ser nenhum gênio da química ou física pra saber que não é bem simples assim. O processo que seria utilizado pra separar as moléculas de hidrogênio do oxigênio acabariam gastando mais energia do que o próprio hidrogênio é capaz de produzir. Gastamos mais energia pra formar o hidrogênio do que ele libera depois. Aliás, gastamos tanta energia pra liberar o hidrogênio da água que a maior parte do hidrogênio gasoso usado hoje é extraído do metano e de petróleo, não da água. Então, no final das contas, não adianta nada e seria impossível você ter um carro movido a água. Bom, pelo menos nos dias atuais, né, e seria tecnicamente inviável. E na matéria lá, mano, ele mostra, assim, tem uma hora que ele coloca até o caninho numa água e aí começam a sair umas bolinhas de hidrogênio e aí o cara, ele bota até um isqueirinho assim, um isqueiro, né? E ele, ó, vou acender aqui e dá aquelas explosãozinhas, tá ligado? Pra provar. Mas sim, o hidrogênio, ele vai fazer isso mesmo. Só que a questão é, o que ele tava utilizando pra poder fazer essa eletrólise, tá ligado? E aí os caras não mostram, ele tinha uma caixinha lá que provavelmente, daqui, depois estudando um pouco, provavelmente tinha alguma bateria lá, você entendeu? E aquela bateria tinha energia pra poder fazer eletrólise, que daí, realmente, ligava o carro e funcionava o carro. Mas aí, no final das contas, não compensa, você entendeu? Era mais fácil, então, ligar a bateria direto no motor e fazer um carro elétrico. Você entendeu? É, foi o negócio que eu falei pra você lá da aula de química que eu fiz com a batata, que eu fingi que tava conectado na batata e liguei na pilha. Ah, entendi. É. Tava trapaceando aí na aula de química. Isso é safadeza. Bom, e outra coisa também, mano, que esse negócio de rodar mil km com hidrogênio também não ia dar certo, mano. Tem uns caras que, tipo, fizeram esse teste aí e, mano, você ia andar, tipo, no máximo num quarteirão, tá ligado? Ia andar um quarteirão e ia acabar já a água e fora a bateria que você ia ter que ter, né, pra poder queimar todo esse hidrogênio aí, né, separar esse hidrogênio. Então, tipo, não tem como dar certo, tá ligado, um negócio desse. Agora vai aparecer um espertão aqui nos comentários que fala, não, claro que tem como, sim, se você fizer isso, se eu fizer aquilo, então inventa, inventa o negócio, cara, e vai ganhar milhões, tá ligado, mano? Bilhões. Essa é a invenção que vai revolucionar a humanidade. Bom, abrindo um parêntese aqui, vale a pena ressaltar o tremendo desserviço que as reportagens fizeram, né, uma filial aí de emissoras grandes, né, prestando um desserviço desse tamanho, né, e fazendo um monte de gente, um monte de tiozão de WhatsApp, inclusive eu, na época, acreditar nessa história aí, né, mano. Bom, e no final ainda, né, os dois jornalistas que estavam lá, não o repórter que estava cobrindo, mas os dois jornalistas que estavam no estúdio, eles ainda começam a falar que, ah, nossa, essa invenção aí, né, e eles ainda falam que a lei, a lei não permitia fazer uso comercial dessa invenção. Ou seja, eles ainda botam na conta de que, ó, pra dar mais reforço ainda, a teoria da conspiração, entendeu? O cara só não faz, só não põe isso aí pra vender porque a lei não permite, entendeu? Não, o cara é a mamãe Dilma, né? Não, então, mano, o que é impossível, mano, pensa, a lei não permite, mas vamos supor que funcionasse. Só por causa que a lei não permite, você não ia no Zé ali da esquina ali, ou não sei quem botar um negócio dentro do seu carro, mano, pra poder rodar. É, a lei não permite comprar droga, você vai ali na esquina ali, você vai lá e tem um monte de droga lá. Então, assim, os caras que fizeram essa matéria não tiveram nem trabalho de checar, de questionar, de checar essa lei até, né, nada, nada, zero comprometimento. Hum, só bagunça. Bom, então pra você que ainda se perguntava, ah, é aquele carro movido a água, aquela repor, o que aconteceu? A resposta é que simplesmente essa invenção não funciona pelos motivos já explicados no vídeo. Mas e aí, você, assim como eu, tinha acreditado nessa matéria quando ela foi lançada lá em 2015? Ou ainda acredita que esse senhor pode ter sido sequestrado pelos iluminados e tudo isso não passa de um plano maléfico do Biruleibe pra poder manter a Petrobras imperando? Eu não acredito em nada disso. Comenta aqui embaixo e se você quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, me manda lá no meu Instagram, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.